Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e um vídeo de vídeo muito, muito, muito legal porque estamos aqui em Gramado, olha só quem está aqui Mother Mãe um cafezinho Exatamente, ela está toda linda, olha só gente Hoje vai ser um dia muito legal porque a gente está indo tomar café em uma padaria Já são 11 horas da manhã, mas a gente vai tomar café agora E aí depois a gente vai esquiar, a gente vai no gelo E aí depois a gente vai numa pizzaria que tem apresentação de pirata e tal Então hoje vai ser um dia super legal e eu vou levar vocês com a gente, tá bom? Pra vocês aproveitarem tudo, eu vi muita pessoa pedindo pra fazer vlog aqui em Gramado Fiquei domingo e segunda sem fazer, hoje é terça Então eu falei, gente, eu preciso fazer um vlog aqui pro pessoal conhecer também e tal Que é muito lindo e sem contar o carinho das pessoas daqui, gente A gente tá de cara, o pessoal aqui é muito carinhoso e muito respeitoso, sabe? Ao mesmo tempo que tem carinho em excesso, tem respeito em excesso Então tá sendo maravilhoso tudo aqui, né mãe? Tá sendo muito incrível, não tinha vindo pra cá, nunca programado e tá sendo muito, muito incrível mesmo Mas é isso, vídeo de hoje, deixa muito like aí, eu sei que vocês gostam desse tipo de conteúdo, vlog e tal, tudo mais Então deixa muito like, se inscreve no canal, a gente tá rumo a 10 milhões Então vai, se inscreve, compartilha pra todo mundo, pra todo mundo se inscrever Ativa o sininho também, sai vídeo todo dia, 7 horas da noite aqui no canal, tá? Independente de viagem, independente de filho, de mãe, de marido, de tudo Tem vídeo aqui, 7 horas da noite Segue no Insta, tá aparecendo aqui em cima pra vocês E comenta aqui ideias de vídeo que vocês querem ver aqui no canal Fechou? Vou mostrar pra vocês meu lookzinho, depois vou mostrar o do Zé, vou mostrar da Mary Alice também Olha só minha roupa de hoje, meu look Pra quem viu o vídeo de look que saiu, né, vai reconhecer essa Eu só não sei se eu vou colocar o bucket Fiz um enquete no Instagram e eu acho que a enquete do com vai ganhar Mas eu não sei se eu vou colocar, não sei, vamos ver Mas aí eu tô com um cuturno, ó E é isso, gente, aqui na parte da manhã e da tarde não tá fazendo tanto frio Começa a fazer frio, mas tipo, não tão frio também Começa a fazer um frio na parte da noite Agora vamos lá, vou mostrar o Zé e a Maria pra vocês Olha só como tá, Zé Guerobis Lindo também A gente tá, depois a gente vai vir trocar de roupa, né, amor, pra noite Então, e depois a noite ele vai colocar uma roupa mais chique Mas agora na parte da manhã é essa Maria tá ali, que acabou de tomar banho E aí eu vou mostrar pra vocês, tá? E olha quem ganhou o binquedinho do titio Tiago e da titia Samala Tiago deu o boneco dele Tiago deu o boneco dele? É, papai, é pezinho É o pezinho, véi Pezinho igual da Virgínia, igual Oi, mamãe Te amo, filha Oi, meu chuchu E olha só o nosso pinguim, gente Roupinha que a titia Samara deu E olha só como que a titia Samara tá gata Oi, linda do mundo Nossa Oi, meu pinguim Entrou no clima, né, Maria? Hoje a gente vai esquiagem e vai levar o pinguim Tô zoando, o pinguim não vai pra esquiar, gente Porque é muito, muito frio lá no lugar de esquiar Então o pinguim não vai entrar no local, né? Mas é isso Coloquei o bucket, teve muitos votos pra colocar Então eu coloquei e agora partiu, já estamos super atrasados Já estamos aqui na padaria Ó, a Viu tá aqui, a Maria tá ali no carrinho Vou mostrar pra vocês Ai, mamãe, ela tá com um sono Tiagão tá aqui Samara, Mari É Maria Eduardo, mas eu vou falar Mari Ailton Nossa, mas esse bolo tá cheiroso, né? Minha mãe, Zé A minha mãe tá com pouco apetite, dá pra ver Querendo um bom apetite do almoço Manchu, que isso, né? Isso é qualquer coisa que a gente come de manhã Um bolo E eu e a Samara, a gente pediu ovo Por isso a minha mãe tá falando isso E nós pediu o que, Tiago? Eu acho que nada A gente pediu chocolate, olha aí Vocês são caras de pau Vocês pediu chocolate? Não, eu pedi ovo Você pediu chocolate, Tiago, essa cara Eu pedi ovo E a gente pediu o que, Samara? A gente pediu o que, Samara? A gente pediu um ovo nesse ovo Os queijos Mas só pra dar um cheiro, que eu vi você falando com a moça Não é pra fazer gordice O que você pediu, Maria? Misto, né? Que eu sou plena Ai, você também misto? Não, arroz carreteiro Já estamos aqui na van Indo pro próximo destino A gente agora tá indo no lugar de esquiar E aí, super dá pra Maria ir Porque o lugar que a gente vai ficar é um camarote E ele não é tão frio, sabe? Ele é de boa E aí, na hora que a gente for esquiar A Maria não vai, óbvio, né? A Maria não vai na hora que a gente for esquiar Porque é gelado Ela não gosta muito de esquiar É, eu acho que ela ainda não... Não pegou as táticas de esquiar, entendeu? Mas aí... Tem neve e tal Tem tudo, né, Viu? Tem. Tem neve lá? Tem. A Viu já foi, gente A Viu é show, né? Vai ter um show lá, né? Vai ter um show pra gente E aí a gente vai estar no camarote E aí depois a gente vai descer pra esquiar, entendeu? Mas é isso A gente tá aqui na van Eu levo vocês O show é meu Vamos ter o show do Zé Guairoba lá também esquiando Vou filmar tudo pra vocês Só não cai e quebra a perna, tá? Porque a gente até tem dois dias aqui Estamos indo Nosso pinguim tá aqui E a gente tá indo, ó Obrigada Obrigada A gente tá filmando Porque eu tô segurando a Maria E a gente tá entrando Filma aqui na frente a mão Bicho, ela pôs o cara mais ruim do mundo pra filmar Eu vou filmar aqui pra vocês Não, ela tá bem Carrinho dela aqui também A gente trouxe o carrinho E eu vou filmar pra vocês lá dentro como é Já pode ir? Oi, obrigada Muito bem Olha que lindo que é aqui, gente Ai, eu quero filmar pra vocês, pera Galera, estamos aqui, ó Maria Ela tá empacotadíssima Mas aqui também não tá muito frio A gente tá aqui nessa área Só a gente Olha que lindo que é aqui Tem um tanto de loja Coisa de pipoca e tal E agora a gente vai fazer a apresentação pra minha amiga Fazer a apresentação pra gente assistir E depois a gente vai patinar E aí a gente vai mandar tudo pra vocês A Maria tá aqui Já já dorme, tá morrendo de sono E é isso Gente, vai começar a apresentação Tô filmando até torto Tô prestando atenção Olha o tamanho dele Seria o Thiago Eu acho que o Thiago, volta aqui Ah, não, você tá aqui Vocês gostaram, né, minha piadinha Tô prestando atenção Música Show finalizado, agora nós vamos patinar Você vai amor, mas não vai se habilitar muito chato Eu vou filmar, eu vou filmar aqui pra você Você não pisou na uva, Zé Filipe, não pisou na uva, não quer fazer nada Por que você quer patinar? Se você cair, todo mundo vai rir, mas o que tem? Ai não Eu vou A Magarete vai no meu lugar Eu vou Aqui gente A Eve Vai lá Tiagão, vai lá Tiagão Aê Vocês vão colocar a mão no joelho Eu já tô sentindo Aí já vão colocar a mão no joelho e aí ele traz a estabilidade de volta É isso então Então tá aí gente, obrigada, boa sorte a todo mundo Acho que nós vamos ficar por aqui Tá brincando Nós encontramos no uva Tá, Deus me livre Olha lá a Virgininha, tá arrebentando Vai Vai meu amor Vai meu amor v ног V Sharp V eiro Que beleza V Tieto Vinh ho Tieto 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 Uh Agora nós estamos indo para a neve, a Maria vai para a sala VIP que tem aqui, com a Viu e com segurança, e aí ela vai ficar lá, enquanto a gente vai na neve, porque a neve é muito gelada para ela, mas ela tá dormindo plena, tá vendo, ó, quentinha, tá uma delícia, né Maria? O nosso gerente da preparação, o secar as roupas, elas estão em tamanho, vocês veem, 16 é o P feminino, tá, nós temos o tamanho PMG, nós temos as botinhas aqui nos tamanhos de vocês, é só pegar o tamanho certinho e vestir, tá bom? Tá, obrigada. É isso, gente. O que que é isso? Que outra coisa que tem disso. Tá com frio? Tá, um pouco. Isso é para vencer com boia. Ah! 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 Pessoal, deixa eu fazer uma fotinho de vocês. Obrigada! Olha lá, pessoal! Obrigada! Valeu! Foi muito top! Uma garete! Olha lá! Olha ali, gente! A minha mãe! Muito! 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 Muito bom! Eu quero ver ela levantar! Uh! Olha só aqui, gente! Tem neve! E a neve é verdadeira, tá? Olha que legal! Nossa, muito legal! Olha só! Eu e o Zé, vamos tirar uma fotinha aqui pra postar no Insta. Saímos de lá e, galera, a câmera tá até embaçada, de tão gelada que tá a câmera. Agora, maquiagem, olha aqui! Cabelo, tudo foi pra bala. Chegamos aqui num restaurante, num pub e olha que legal que é aqui, gente! É tudo customizado. Tipo, muito, muito, muito legal! A tia Maria tá aqui, ó, com a minha mãe. Tá dormindo! Era pra tá arrotando, mas tá dormindo. É, tá pra arrotar. Mas tá ótimo! Tá pra arrotar. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai comer, tá? Olha só o que temos pra comer! Batata com bacon. Você vai comer, amiga? Imagina! E aqui, ó, tem uma cebolinha empanada. Nossa! É mais e mais, tá bom? Frango empanado, batata e cebola. Putz! Eu esqueci de mostrar pra vocês o que a gente pediu pra comer. Ó, tiras de frango grelhado, brócolis e cenoura, porque mais tarde nós vamos pra pizzaria, galera. Então, eu maneirei aqui, ó. Tem batata com bacon, cebola empanada, mas aí eu comi só uma cebola empanada. Pronto, só. Chegamos aqui na pizzaria e olha só que coisa mais linda que é aqui, gente. Olha só! Aqui é muito, muito, muito lindo. Olha a mesa. Aqui é rodízio e aí depois tem atração lá e tal. Tem começo show. Os garçons são todos assim. Caracteriza... Misericórdia, nem mamãe. Todos caracterizados, tá vendo? Hoje nós vamos dançar, viu? Eu acho. Depende do que o que vai beber. Vamos ou não? Nossa! Boa noite, seu cheio de pulgas! Boa noite! Os povos animados, gente. É, no caso, o cheio de pulgas é vocês, tá bom? Então vamos tentar pela terceira vez. Boa noite, seu pulguento! Tomou! Boa noite! Vem xingando, capitão! Sejam todos bem-vindos ao Porto Caré de Mau, a pizzaria temática mais alegre e vibrante de todos os sete margens. Meu Deus, aqui é rodízio de pizza, gente! Nossa, que delícia! Vou comer demais! Bom! Eu já acabei a salgada, já fui pra doce e agora olha aqui! Gente, eu tô lascada! Eu quero, eu quero! Nossa, que delícia! Agora é a peça, gente, a peça na apresentação. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Porém, acredita-se um conto mais provável sobre Scorise e esta é a história que iremos contar. Seu verdadeiro nome era Anthony Maroni Johnson. Galera, aqui são 40 minutos, então não vou conseguir filmar pra vocês tudo. Mas enfim, sorry. O que é isso? Nossa, os cabelos estão verdes. Óbvio, feira. Eles estavam aqui na mesa, mas eu liguei a câmera e eles saíram. Deu a hora deles saírem. Galera, já tô aqui. Agora são 2 horas da manhã. Óbvio que eu não cheguei agora. Cheguei já tem um tempo, mas fui tomar um banho e tal, me arrumar. O Zé pediu um negócio pra ele comer e tal. Então a gente tava aqui esperando. Mas enfim, já vou encerrar o vídeo aqui com vocês. Hoje o dia foi sensacional. A bateria da minha câmera acabou. Por isso que eu não filmei mais pra vocês. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo, do vlog. Deixa muito like aí, se inscreve no canal. A gente tá arrumando 10 milhões, então vai, se inscreve, compartilha todo mundo pra todo mundo se inscrever também. Ativa o sininho. Sai vídeo todo santo dia, 7 horas da noite. Tá bom? Segue no Insta. Tô parecendo aqui sim pra vocês. E comenta aqui o que vocês querem ver no canal. Tô morta de cansada, velho. Tô morta. Não sei nem que horas que eu acordo amanhã. Hoje, na verdade. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.